Bom dia, boa tarde, não já estamos aqui, beleza pessoal, estou aqui Rodrigo, estamos aqui em Garanhuns, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui de Garanhuns, a noite gelado, mostra aqui um pouquinho, está frio viu, estava marcando ali 15 graus, mas acho que está bem mais, é bem que a gente tem uma jaqueta aqui, vou dizer que está aqui, mas alguém vai aguentar esse frio aí, olha, estou todo preparado, já vim preparado para o frio, vamos lá, vou mostrar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para mostrar um pouquinho para vocês de Garanhuns aí, a noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza? Onde é que eu estou, onde é que eu estou, onde é que eu estou, que dia é hoje, que horas são? Estou aqui na cidade de Garanhuns, Pernambuco, são 6 horas da manhã, e está desse jeito aí, para vocês verem como é que está. Chegamos ontem aqui, 6 horas da tarde, a ideia era ir até adiante, mas não tinha condição, o tempo não permitiu, certo? Nós vamos dar só uma mostradinha para vocês aqui, olha, a gente nem viu a cidade como é, não é, Rodrigo? Bom dia, Rodrigo, para a galera, está gelado, 15 graus aqui, 15 graus, você está no ar para não embaçar, rapaz, olha como é que está, tudo nevoeiro, E a gente vai dar uma voltinha aqui na cidade, daqui a pouco a gente sai em direção a Caruaru e Recife Natal. Vamos mostrar para vocês aqui uns pontinhos aqui turísticos, embora esteja assim, né? Eu vou também, Rodrigo vai dar uma filmada aí com o celular, porque a câmera a gente tentou colocar ali de volta no suporte, não ficou, ficou aqui no painel, então, mas está bom, de boa, o que importa é a gente mostrar para vocês aqui. Chegamos ontem aqui, e aí estava, não tinha condição de prosseguir viagem, né? Chegamos à noite, não é isso? Eu acho que é. É para cá? A gente vai tentar mostrar para vocês ali o relógio das flores, se não der, mostrar só um pouco da cidade, quem é de Garanhuns, matar a saudade, né, Rodrigo? É. Não sei que se a gente voltar aqui, a gente vai embora para a Caruaru. Quem não vai conhecer? Quem não, quem conhece, vai matar, né? Quem já conhece, ia daqui matar a saudade. E esse friozinho, eu recomendo, viu? Quem quiser vir agora na estação da, da, do inverno, né, aqui para, para Caruaru, para, para... Que é, Caruaru é a capital do forró, né, ali em São João, né? E Caruaru e Campina Grande e Moçaroça, as cidades que mais tem em São João, né? E eu recomendo aí quem quiser vir aqui para Garanhuns, que é essa mulher menina, a menina está ali, ó, de camiseta. Essa é corajosa, viu? A galera, todo mundo aqui está ali de casaco, todo mundo usando aqui um... É, porque o frio aqui é intenso, viu? É intenso, gente. E a galera está usando ali, todo mundo usando uma casalha ali, a menina ali de camiseta, rapaz. Tem essa mulher corajosa. E, bom dia para todos vocês, é um abração, um alôzão para a galera nova que está chegando no canal, para a galera que já está com a gente aí. Obrigado por estar comigo aí nessa viagem, né? Vocês ainda estão me acompanhando, ainda viajo até Salvador, e essa aqui é a viagem de retorno, né, para Natal. E Garanhuns é o palco do momento e pegue frio. Pegue frio aí. E a gente está tentando mais, está mostrando um pouquinho da cidade para vocês aqui. Daqui a pouco nós temos que pegar a estrada de novo. E estrada com muita chuva, muita acerração aí. E aí, pessoal, continuando aí com vocês. Vou mostrar aqui umas ruazinhas a mais, viu, pessoal? Não vai dar para a gente mostrar a cidade, não. Então, a ideia era estar ontem de madrugada, chegar ali de noite, em Natal. Nem que seja a final da noite, ou ir para Caruaru, ou ir lá para Vitória, encontrar meu amigo João, do canal Vejaquilo, lá em Vitória do Santantão. Essa era a ideia, dormir lá em Vitória do Santantão, bater um papo com meu amigo João. Mas hoje a gente vai dar uma pausadinha lá só para, se der certo, a gente está tentando ver como é que está a situação em Recife. Parece que está muita chuva, muita chuva. Dependendo aí, a gente vai ter que pegar outra rota aí. Vamos ver, vamos ver. Vamos até Caruaru aí. Na verdade, agora é 6h26, terça-feira, 7 de junho. Hoje é terça-feira, eu falei? Terça-feira, 7 de junho de 2022. Aqui, Rodrigo? Aqui? É, vamos entrar aí. Aqui, a gente sai lá, de volta? Aqui não é a BR mesmo, não, mas... Então, aqui, a gente pega o BR. Pega ali, sai e pega a BR de volta. Dá um jeito aqui. Pessoal, não sei se vocês estão vendo aí, mas é... Entendeu? Fueiro grande aqui, viu? Vou ler daqui. Não, tem um parque, né? Tem um parque. Vou abrir aqui para você. Parque Euclides Dourado, mas não vou ficar na conta do amor não, senão... Aí, atrapalha o povo, né? Só para mostrar para quem é aquele garanhões aí, matar a saudade. Muito bonito aqui, a galera tem onde correr. Rapaz, eu me preocupei, vejo muito que essas cidades se preocupam muito com essa qualidade de vida, né? Porque, estava vendo Salvador, tem bastante aspectos culturais e aspectos da questão do desporto, né? Da saúde, assim, do lazer. Lá vocês... Não sei se esse vídeo já foi colocado, não sei, mas... Enfim, não vou dar spoiler não, mas tem um parque lá. Parque dos pássaros, parque muito lindo. Na verdade é o parque dos dinossauros, né? Não sei se o vídeo já foi aí para subir o vídeo ou não, mas enfim. É isso aí, pessoal. Um rolezinho aqui para o garanhões só para mostrar para vocês. Porque a gente tentou sair aqui de 5 da manhã, mas não tinha condição. Até coloquei um story aí no canal. No canal não, no Instagram. Coloquei um story lá. Mostrando que estava 15 graus, eu estava vendo. E muita serração é como se fosse a noite, então não tinha condição da gente ir. Já vai, você disse do Caruaru? Caruaru, Imbicante para Caruaru. Aí, ó. Caruaru, Recife. Boa hora, mais um pouquinho, né? Vamos sair aqui na cidade, né? Não achei o relógio aí das flores. Não achamos, né? Não achamos o relógio das flores, mas... Mas não tem problema, não. Porta aqui. Gravou aí, né? Para vocês. Um pouquinho de garanhão, né? Ficou aí no... Na vontade de mais, né? Ele quer o mais, né? Mas... Fazer o quê, né? É o jeito. É o jeito, gente. A gente tem que ir. Pior que vocês têm bastante conteúdo aí, graças a Deus. Vocês estão tendo aí. A maioria dessa viagem... Tanto a... Principalmente a ida para Salvador, né? A maioria foram vídeos com muita chuva, né? Retorno aqui também, uma parte sim, a parte não. Olha só aqui. Olha só. E é isso aí. É isso aí que vocês estão vendo aí. A câmera não deixa muita... Aqui, ó. Gasolina 79. Eu consegui ver só a gasolina 79. Muito bonita, rapaz. É uma cidade lindíssima, assim, pelo... A gente só viu um pouquinho dela. Vale a pena vir para Garanhuns agora no... No meio do ano, né? Agora, em junho, agora, né? Meio de junho. Nós estamos no meio de junho. É a temporada do inverno aqui. Garanhuns, fundado em 4 de fevereiro de 1879. Vai lá embaixo da cidade. Tem até um túnelzinho aqui que a pessoa passa e vai para o outro lado da cidade. Se ela atravessa a BR, então, ó... Hoje encontrado. É. Não precisa, né? Não precisa atravessar a BR e vai para o outro lado da cidade. Muita cidade, né? No interior. É. Não, não. Essa cidade é uma cidade grande, né? Está em torno de C. Eu estava perto de 140 mil habitantes. É uma cidade muito estruturada. Olha, pessoal. É... O nosso Nordeste, as pessoas... É... Aqui, aqui. Hoje, hoje... Hoje, raramente você vai encontrar... A pessoa para considerar o Nordeste hoje. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu vou falar uma coisa aqui. É. Vem. Vou falar uma coisa hoje aqui para vocês. Que é uma coisa assim, bem... Olha só que bonito, né? BR o que, Rodrigo? Aqui, é... BR 423. 423. Que bonito, ó. O solzão, hein, ó. Eu nevo ele aí, ó. Olha só. Aqui, pessoal. Tacadão aqui, ó. Bonito aí. Vamos embora. Vamos ver aqui. Jupi 20KM. Lajeiro 33. Cachoeirinha 55. São Caetano. Caruaro Recife. Em frente. Certo? É... Eu estava falando aqui para a gente encerrar esse trechinho e continuar. Poxo, exteriormente. BF aqui de... E tem cheiro de café, bom. Cheiro de café, rapaz. A gente não comeu nada, viu? Não comendo café, nada. Saímos. Aí como eu vou dar as pressas. Ficamos no... Olha, eu vou mudar o assunto. Daqui a pouco eu volto. Ficamos no hotel aqui que eu vou falar um negócio para você. Hotelzinho. Pense em uma coisa fake. Essa foi brava, foi, Odinho? Foi só para dormir mesmo. Foi só para dormir. A gente chegou lá no exausto, exausto, exausto. E aí aquela coisa, né? Aí vimos lá, pesquisamos aqui rapidinho. Tinha umas fotozinhas, mas quando a gente entrou... Rapaz, não tinha... Aí eu perguntei o cara. Eu só quero uma coisa, amigo. Só quero uma coisa. Eu quero dormir e um banho quente. Tem banho quente? Tem, sim, senhor. Rapaz, engano. Ledo engano, não? Ô, cachorrinho. É, doguinho de novo, doguinho de novo, doguinho de novo. Ih, assim, eu estou operado pela moto. Tem framento ali. Olha aqui a coisa linda, né? Me dá paz e saúde para todos nós. Jesus. E aí eu só perguntei, eu só quero uma coisa, meu amigo. Banho quente, para eu poder tomar um banho e jantar em algum lugar aí e dormir. Não, tem, tem, tem. Que aí eu, quando eu toquei o bicho no chuveiro, deu choque. Aí não é. Aí a água... Pensa, já o frio donado. Gelada. Tudo gelado aí. Aí, mais lá para a tanta, puxamos daqui, puxamos da lá. O cara queria trocar a renda de quarto. Eu sei que foi para o outro banheiro de outro quarto, estava vazio. E tinha água quente. Enfim, água quente, quente, quente não, né? Mas, pelo menos não era água gelada, deu para tomar um banho e relaxamos e dormimos. Aí fomos ali na padaria, tomamos jantar ou alguma coisa lá. Dormimos, acordemos, como diz o outro. E agora estamos na estrada e vamos com Deus. E aí não tomamos nem café, porque não tem café da manhã lá. E aí, vambora. Aí sim, eu estava falando o assunto nordestino. Só para sair aqui de Garanhão, você está ficando no retrovisor já, né, Rodrigo? É. A pessoa que tiver... É, assim, eu falo uma coisa até no canal, bem... Que não conhece, é preconceito, assim, assim. É a pessoa que não conhece o nordeste. Tem que ser muito ignorante, me perdoe de expor a palavra. Mas tem que ser ignorante ou não tem condição, assim, de conhecê-lo e vir aqui. Isso aqui é uma estrutura lindíssima. Nossa região é linda. O Brasil é lindo. Eu sempre digo o seguinte. Viaja o Brasil primeiro, gente. Quem pode, né? Porque para viajar, você viaja de duas situações. Ou você viaja porque precisa, ou viaja porque quer. Né? Ou viaja por lazer. Nós, no caso aqui, a gente... Foi uma questão profissional. E também aproveitamos para ser uma questão de lazer, que vai fazer os vídeos para você. Se Deus assim permitir, me der saúde, vídeo de saúde. Chegar em casa aí, eu vou dar um... Descansar um pouco e tal. E pegar a dona Neném. Aí sim, né? Aí a gente vai fazer aquela viagem com ela de passeio. Aí vai ter mais conteúdo aí, se Deus tem mais. Mas aí é passeio. Essa aqui foi trabalho. E também gravamos. E o nosso nordeste é lindo e maravilhoso. Venha para o nordeste. Venha, você que não conhece. E você que já conhece, sabe o que eu estou dizendo. Tem frio, tem calor, tem tudo. Aqui tem... Ah, porque o nordeste tem... Não, filho. O nordeste tem serra, montanha, frio, calor, tudo. Olha que coisa linda. Daqui a pouco a gente volta aí. O Caranhense ficou aqui no retrovisor, né? Vai dar em frente. E vamos em frente. Valeu? E aí, galera. Estamos passando aqui por Chupi. Saídinha aqui de Caranhões ainda. Então, acho que é um distrito aqui de Jupi, Lajeiro. 15km, Caruaru, 73km. Vou mostrar para vocês aqui essa subida aqui. E é bem movimentado o trânsito aqui, hein? Caranhões aqui, poxa. Pegar um trânsitozinho ali. Caminhão pra caramba. Pegar esse tobogãzinho aí, ó. Eita, coisa boa. Você tá doido, motorinho. Já limpou mais o nevoeiro, graças a Deus. Tá show de bola agora. Tempo gostoso. Temperatura gostosa, rapaz. Poxa. Já vou tomar para pra tomar café, hein? Vamos cozer nessa subidinha aí. Onde sobre o rio, Chatan. Acho que é Chatan. Chatan. Onde sobre o rio, Chatan. E a galerinha é parceira ali, ó. Como diz a galera ali do sul, a galera do Mato Grosso, né? Tudo podando ali. A galera tá podando uns aos outros ali. Podando na subida. Eita, você tá doido. Vamos devagar, devagar. Olha aqui nessa subidinha aqui. Vocês vão com a gente aí. Eita, pessoal. É bom demais, né? Viajar é bom. Mas é bom. Mas você tem que tá de boa. Cabeça boa. Corpo legal. Caminhão legal aí. Passou pra direita. Caminhão, show. Valeu, parceirão. Esse aí foi, deu um show aí, ó. Ninguém agradece o parceiro aí da estrada aí, ó. Show. Caminhão da Fontanela aí, dando uma força pra galera aí. Senão ninguém subia. É, mas ninguém agradece. Rapaz, olha. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Esses caras aí, ó. Da logística. Esses caras do caminhão. Esses caras da carreta, do truque. Esses caras da caçamba. Seja do verdureiro. Seja do... 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 Do side. Enfim, do baú, da... Cara, esse carro transporta o nosso progresso nesse país, entendeu? Então, a gente tem que respeitar. Valeu? Daqui a pouco a gente volta aí, mostrando mais algum aspecto aí pra vocês. Bom dia, galerinha. Beleza? Eita, tá frio. Tô aqui em Lagedo. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Pera aí. Lagedo, Pernambuco. Ó, diga aí, ó. E a gente sai dali de casaco de cor, porque tava frio. Bom dia. Bom dia. Mete o nome? Jani. Jani. Manda um alô pra pessoal do canal. Rolfs, na roda do sol. Tudo bem aqui é da caça do queijo e da carne. Isso. Manda o passar aqui no Pernambuco. Eita, que coisa grana bonita. Tem tudo de bom e do melhor. Olha. Alvolone, queijo coalho, queijo de manteiga, manteiguinha, um kitzinho, tudo do bom e do melhor. E é bom, viu? E o preço é bom. Olha o que eu comprei aqui, pessoal. Vou levar pra casa aqui, ó. Eita. Queijo de coalho. Ah, pessoal. Ó. Queijo de coalho. Sabe quanto é o quilo aqui? Paguei pra... Ela vai me dar um desconto aqui. Eu paguei vinte e quatro reais, mas ela disse que ia tirar os quatro daqui a pouco pra mim aqui, por causa da propaganda. Mas eu já paguei. Mas, cara, ó. Um quilo de um bicho desse lá em Natal, ok. É uns quarenta conto. E eu comprei aqui, ó. Top. Queijo coalho, top. Ó. Aí. Um biscoitinho amanteigado aqui. De queijo. Eu tô levando aqui pra dona Neném. Queijo, manteiga. Preços bons. Castanha. Doce. Rapaz, aqui é a casa do queijo. Olha. Mussarela. Show de bola? Olha. Aqui, provolão. Não é aqui, ó. Salaminho. Olha. Não é só no sul, não, meu filho. Aqui tem de tudo. Mel. Ih, ó o mel. Deixa eu mostrar o mel aqui pra você. E é mel de verdade, viu? Aqui em Lagedo, Pernambuco. É, meu filho. Graças a Deus. O tempo tá bom. Daqui a pouco nós vamos tomar, vou tomar nosso cafezinho aqui com biscoitinho de nata e de queijo. Vou levar meus queijos e daqui a pouco a gente volta. Valeu? Valeu. Manda o pessoal vir pra cá. Aqui em Lagedo, na casa do? Queijo da carne. Valeu. Daqui a pouco a gente volta. Galerinha. Vira aí. Eita, rapaz. Olha que tamo aqui em Lagedo. Passando aqui em Lagedo, Pernambuco. E vocês viram aí, compramos ali um queijo coalho, queijo manteiga, biscoito de nata, biscoito de queijo. Eita. Tô levando ali pra Raíssa ali, que a Raíssa adora queijo coalho. Cara, você compra um queijo coalho desse em Natal, é uns 40 reais. No mínimo aí. E não é aquele queijo coalho, queijo, queijo aí, poxa. Recomenda aí, carne, casa do queijo, né? Queijo e carne. Mas não dá, né? Não esquece. Jani. É uma lupa Jani aí, atendeu super bem. Quando você vier aqui em Lagedo e estiver passando aí, ó. Aqui à direita da BR, na margem aqui da BR, que casa do queijo e carne. Procura a Jani e fala que você viu no canal Robson Roda do Sol. Ela vai lhe dar um desconto. Ou não. Eu não sei se ela vai lhe dar um desconto. Mas que o preço já é bom. É. Você quer comprar um queijo de coalho. Preço já é um desconto. É, tomamos um cafezinho ali, free. Fica à disposição pra quem chega. Café quente. Café quente, bom, gostoso. Cafézinho novo e na hora. Pô, foi o primeiro café que a gente tomou hoje. São 7h30 já. Agora foi que nós tomamos esse café aí. Valeu? Eita. A retona aí, ó. E pega, encerração de novo e chuva. Pessoal chover, a neblinar, né? Nem chuva, a neblina. Vamos gravando aí com vocês. Lagedo já ficou aí no retrovisor, mas... Eita. Vamos tentar na frente colocar realmente a câmera de novo aqui no... E colocou e fizemos uma propaganda da fita 3M, mas não teve jeito não. Foi, foi, foi falso. Mais uma que não deu certo. Meu Deus. E eu acho que é o retrovisor do... No rotinha fica perfeito, não tem problema. O bicho gruda lá, não tem... Mas tá grudado já por natureza, já. Vamos embora. E aí, galera? Estamos chegando aqui na... Cachoeirinha. Municipio de Cachoeirinha. Pernambuco. Show de bola. Região bonita, rapaz. Pensa, uma região bonita aqui, viu? Região de gado, viu? Bastante gado ali. Por isso que o queijo é... Pelo preço bom. Muita vaca leiteira ali. Olha quanta vaca ali, ó. Ali, rapaz. Vocês não conseguem... Não digo, não. Tá com celou. Então não mostrou pra galera. Mas tem um monte de vaca passando ali. Muito gado, muita fazenda, viu? Ali, muita coisa bonita, viu? E a gente registrando pra vocês aí. Cachoeirinha. É... Há uns anos atrás eu tive uma oportunidade, ó. Queijo coalha aqui também, ó. É o queijo. Aqui vamos ver o preço. Rapaz, é gasolina aqui. Se for gasolina, R$ 6,94. Preço bom aqui em Cachoeirinha, hein? Preço bom. Etanol R$ 5,79, rapaz. Porque não cabe mais não. É a salada de hoje, né? Hoje é... Sim, dizer sempre, né? 7 de junho, né? 7 de junho de 2022. Esse preço pode mudar, né? No meio rouco. Temperatura baixa. Os preços podem mudar a qualquer momento. São preços... Hoje assim, é preço sugestionado, né? É preço sugestivo. Valores sugestivos. É... Cachoeirinha aí é o parco do momento. Há uns anos atrás eu tive uma oportunidade de vir aqui em Cachoeirinha. É... Uma representação... É... De uma empresa... De sucos. De polpa de fruta e sucos. E... Não cheguei a vir a cidade, né? Porque a gente acabou não fechando a... A parceria pra representar essa empresa. Mas eu tinha muita vontade de conhecer. Devei em Cachoeirinha. E... E agora tô passando aqui por aqui. Não deu certo. Não certo mais. É terra da manteiga, pelo visto. Manteiga, queijo, carne de sol ali também. Hum. Entenderam? Essa região aqui bem produtora, né? Bem produtora, rapaz. Bonita, viu? Cachoeirinha. Rapaz. Já que lembra como é a vida? Acabei vindo em Cachoeirinha. Passando, vindo de Salvador. Bonita. E aí, o tempo... É como diz o Nordestino, né? O tempo tá bonito. Daqui a pouco eu volto aí. E aí, galera? Tamo chegando aqui em São Caetano. É São Caetano. Vamos ver agora. São Caetano mesmo. É com é. Tem uma dúvida se ela são Caetano. São Caetano. Tem São Caetano em São Paulo e São Caetano aqui em Pernambuco. E... Debaixo de Neblina. E debaixo de Nevoeiro, Neblina. E... Muita chuvinha. E... Vambora. Aqui, ó. Caruaru, 14 km, Bezerro, 42, Recife, 146. E vambora aqui, ó. Caruaru, Gravatá e Recife. Pega a direita. Vamos lá. Nossa, pega a direita. Saia a direita. Saia a direita. Saia a direita. Certo. Pra pegar a 232. Listo? Pegar a B. 232. Bonito, hein? Em 200 metros. Mantenha a esquerda para a BR-232. Bom, galera. Aqui pra vocês não tem erro, não. Seguindo esse vídeo aqui, ó. Vem além de Galanhão, né? É. Que é pra Recife por aqui, ó. Faz esse trajeto. Assiste esse vídeo aí, ó. É, agradecer, meu amigo João, do canal Veja Aqui, que deu. Vem além de esquerda para a BR-232. Isso. Aqui à direita, você vai pra Centro de São Caetano, não é isso? Vai pra cidade, né? A gente vai passar aqui, né? A gente vai passar pela cidade. Vamos lá gravar um pouquinho pra galera aqui. Aí, meu amigo João falou quando a gente tava lá em Caranhuns ali. João do canal Veja Aqui, Robson. Cuidado ali quando a gente tá aqui, tem um brevozinho. Tem que ficar esperto pra não pegar direto ali. Deu certo aí, João. Valeu. E vamos embora. 232 é o palco do momento. Cidade de São Caetano. Imbicado aqui pra Vitória, pra Caruaru, Vitória de Santo Antão, Recife. Vamos ver como é que tá em Recife, viu? Dependendo daqui como é que tá a situação, a gente vai ter que mudar a rota, porque tá muita água. Alerta vermelha, amarela, não sei o que, lá pra Recife, onde a gente tava vendo. Tem chovido demais em Recife. Mas é isso aí. Rapaz, são 8 horas da manhã praticamente. 7h59, né? É. E o tempo, né? Tudo fechado, né? Fechadão, fechadão. Se você olha aqui à esquerda ali, tem umas montanhas ali, o morro. É tudo nevoeiro. Tudo fechado. E aí, galera? Opa! Chegando aqui em Caruaru. Eita, capital do forró! Quem é de Caruaru, deixa aquele like, curta, compartilha, comenta. Caruaru, vou dar só uma paradinha aqui na cidade, que a gente vai se organizar pra saber se vai pra Recife ou vai pegar via Campina Grande. Vocês vão ficar sabendo daqui a pouco aí no vídeo, né? De Caruaru, vocês vão passar dentro de Caruaru, vocês vão comigo, não vou passar dentro de Caruaru. Nós vamos cortando a cidade aqui, porque nós vai pra casa, quer ir pra casa. Agora o Caruaru quer ir pra casa, né? As chuvas continuam em Recife, região metropolitana de Recife. E quando nós viemos, né, vocês, quem acompanha o canal, já segue, sabe que a gente ficou ali duas horas parado ali na Caxangá. Por causa de inundação, né, de alagamento, né? E aí, perdemos muito tempo. E aí, a gente tá receoso de passar em Recife, de novo. Carrafado igual. E aí fica aparado e tal, e não... Em plena chuva, né? E chovendo, né? E quando a gente conseguiu ficar, quando ficou parado lá, parado lá, tava alagamento, mas não tava chovendo. Tava só aquela garoa assim. Radar de 60, aqui, ó. E aí, pessoal? A gente resolveu dar uma entrada aqui em Caruaru, vocês vão comigo aqui. A gente vai resolver o que fazer aqui. Vocês vão me acompanhando aí no canal aí. O que é que nós vamos fazer, certo? Mediante muita chuva. Tá, e vamos aqui, o que é que a gente vai fazer aqui. Aí vocês vão correndo aqui. É, é pra esquerda aqui. Certo. Vamos procurar um posto aqui, pessoal, é pra gente parar, pra gente analisar o que é que nós vamos fazer. Se nós vamos seguir em frente aqui pela 232, né? Aqui é 232, né? Não, olha lá, olha lá, não, olha lá. Não, olha lá, olha lá. Não, olha lá, olha lá. Não, olha lá, olha lá. Vamos, olha aqui, ó. Pessoal, daqui a pouco eu volto com vocês aí, tá bom? Daqui a pouco a gente tá decisão pra vocês onde é que a gente vai. Vamos ficar sabendo. Aí. Eu ando ali, ó. O senhor é meu pastor, que nada me faltará. E assim a gente vai encerrando esse vídeo aqui na cidade de Caruaru. É, decidimos ir por Campina Grande, certo? Decidimos aqui por Campina Grande, porque o que é que acontece? Muita chuva no Recife, certo? Então nós resolvemos ir por Campina Grande. Continua aí os próximos episódios. Aqui Caruaru pra vocês verem mais uma vez. E a gente tá encerrando o vídeo. Segue aí o canal. Continua acompanhando aí, ó. Ó só. Potência que é Caruaru. Valeu? Daqui a pouco a gente volta aí no próximo episódio. Sentido Campina Grande e Natal. Fiquem com Deus. O senhor é meu pastor. Nada me faltará. O senhor é nosso pastor. Nada me faltará. Fiquem na graça e na paz de Deus. Continua acompanhando os vídeos aí, ó. Vamos aqui no sentido Campina Grande.